Uma dica pra vocês na hora de trocar a fralda do bebê, tá? Tem esse babado aqui, e aqui, olha, na parte interna da fralda tem um outro elástico, tá vendo? Pra não vazar. Às vezes, esse babado, ele fica assim pra dentro do jeito que tá aqui, e acaba vazando o xixi. Então, na hora de trocar, lembra de passar assim o dedo e colocar esse elástico daqui pra fora, e ver se tá tudo certo, pra não ter vazamento à noite. Porque fralda, uma boa fralda hoje, vocês não precisam de ficar trocando à noite. Isso pra consultoria do sono é importante. Agora, se vaza, tem jeito não, aí tem que trocar. Outra coisa é na hora de fechar aqui, ó, ter a distância de um dedinho, tá vendo? Tem que correr confortavelmente. E isso também é importante pro sono do bebê, pra não ficar apertando, pra não ficar desconfortável. Algumas vêm com elástico, que ajuda também bastante.